DJ De Vitor Eu quero ver as forças palmas a bater assim Mais uma vez Outra vez Mais uma vez De Vitor Assumi Há dias eu vi uma mão assim rebolar Eu perguntei o que que se passei lá de se estava na sária Até lhe dançar eu gostei e comecei a acompanhar E o cara não me mata só assim não a gostar Tchogolosa 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 Tchogo Tchogo TchÉ É ué Tchogolosa Tchabe Tchagolosa Tchagolosa Ok Tetelino Vossa aventura E o ator disse por chamar está Bebe Mais uma batucada que vai bater tipo vamos lá Meu nome está bem carimbado desde uma sala até na largura E hoje sou bem aplaudido por morenas, neguinhas latanas Sou um tipo de comentário na boca de quem me houve Olha o que inglês e o malhablante pra voces eu mando a love Façam as vossas tentativas Façam as vossas tentativas e jamais me verão no chão As vossas minhas são tão curta que não coça minha com o chão Estou convido que eu sou bom e o que canto se tô na moda E a minha boca diz que não, mas o teu coração se concorda Tá, 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 sei Há dias eu vi uma mão assim rebolar, é Eu perguntei o que que se passei lá, disse estava na sária Até lhe dançar eu gostei e comecei a acompanhar, é Nenhum cara não me mata, só assim não a gostar, é Chocolosa, Chocolosa, Chocolosa Chocolosa, Chocolosa, Chocolosa Choco, 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 Choco Alô, alô, abrem alas para o lolol, a.k.a. Mr. Tugueda Ah, levaram queda, aqui no futuro sou puro Para mostrar o futuro, comigo nunca conseguem Tugueda, manda no Swaguin, Swaguin É isso mesmo pra rimar, é Um puto vai te fazer passar na torte do dolar, é Quem vem cá vem quem quem Se queres mesmo tentar comigo, meu puto, é Há dias eu vi uma mão assim rebolar, é Eu perguntei o que que se passei lá, disse estava na sária Até lhe dançar eu gostei e comecei a acompanhar, é Eu perguntei o que não me mata, sou assim, tu vai gostar, é Chocolosa, Chocolose, Chocolosa Ai, Chocolose, Chocolose Chocolosa, Chocolose, Chocolosa Choco, 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 Choco Uro, cho, 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 tá Uro, cho, 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 tá Chocolosa Chocolose, Chocolosa, 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 tá Isso é maduga, yo, yo, bu, bu, together E gasolina Chie Azi embora Hai A coisa está pe gara Toma E toma Chocolose, Chocolose, Chocolose Chie Chocolose Chie Chocolose Chie Chie, se acabou, cho, cho Cara de bruxa Adiós eu vi uma mão assim redoraria Eu perguntei o que é que se passei lá que se estava dançaria Até me dançaria eu gostei e comecei a acompanharia Nenhum ganho nem mata, só assim não a gostaria Chocolose Ai, o menu hoje está recheado Gasolina Madruga, yo, yo E puto português na casa Vai Isso é Pepe Music Ai, até dói Ai, o bobina, como é Tá bem bom, Chocolosa, Chocolosa, Má, Chocolose E aí Tá bem bom